Somos patrocinados, muda o nome Vitorir Somos patrocinados, muda o nome Vitorir Os busbos chata com inveja dos bonequinhos da raiva Somos patrocinados, muda o nome Vitorir Os busbos chata com inveja dos bonequinhos da raiva Somos patrocinados, muda o nome Vitorir Os busbos chata com inveja dos bonequinhos da raiva Ah, uh uh, um bunão e um vidu 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 Ah, uh uh, um bunão e um Somos patrocinados, muda o nome Vitorir Os busbos chata com inveja dos bonequinhos da raiva Somos patrocinados, muda o nome Vitorir Os busbos chata com inveja dos bonequinhos da raiva Os Bus puxata com inveja dos bonequinhos da raiva Solteu dos patrocinadores, mundo nome Viturino Solteu dos patrocinadores, mundo nome Viturino Os Bus puxata com inveja dos bonequinhos da raiva A U U!! O MUDÃO IRU! A U U! 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 A U U! Todos batocinados, mundo nome viturino Pus, pus, puxata com inveja dos bonequinhos da raiz Todos os patrocinados, mundo nome de turismo Pus, pus, puxata com inveja dos bonequinhos da raiz